Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com a nossa série de briga de heróis aqui no canal, pessoal! E hoje estamos aqui no LEGO Batman 3 para fazer a briga que ganhou aí na votação dos últimos vídeos, que foi... Robin vs. Mutano, com 347 votos! Olha só que bacana! Muitas pessoas querem ver essa briga aqui dos jovens titãs brigando entre si, né? Meus amigos aqui, né? E, bom, pessoal, eu estou aqui hoje do lado direito da tela, como sempre, né? Com o Mutano! Mutano! E o Foxy Gamer, que me ajuda a fazer essa série, está do lado esquerdo com o Robin! Se apresenta aí, Foxy Gamer! Fala, pessoal! Aqui quem fala, Foxy Gamer! Tudo bem com vocês? Muito bem! E, pessoal, esse vídeo aqui nós estamos gravando ele pela segunda vez, porque ontem estava... Ontem, né? No dia que estamos gravando aqui hoje... No dia de ontem, né? Tirando o dia que estamos gravando hoje... É... Nós estávamos gravando e acabou caindo a energia aqui na minha casa e eu perdi toda a gravação! E aí estamos gravando novamente, mas tudo bem, porque nós vamos fazer um vídeo ainda melhor do que o de ontem, que estava muito divertido, por sinal! Foxy Gamer! Sim! Você acha que você vai vencer dessa vez? Porque você já estava vencendo no outro vídeo, né? É claro! É claro, né? Vamos ver, então, né? Vamos ver, então! Pessoal! Pode falar! Vamos ver! Vamos ver! Nós vamos ver mesmo! Vamos ver aqui na porrada! Vou te dar uma porrada assim, ó! Porrada de gorila! Você não quis lavar a louça, então a gente não quer lavar a louça, então a gente vai ter que decidir na porrada! Exatamente, pessoal! Exatamente! Nós vamos decidir aqui na briga, na lutinha aqui dos personagens para saber quem é que vai limpar a torre do jovem titã, né? Quem vai limpar a louça! Ninguém quer lavar a louça, ninguém quer limpar o banheiro, né? O Cyborg já lavou o banheiro! É, o Cyborg ficou encarregado no último vídeo aí de... Não, na verdade, foi o Mutano, o Mutano, porque ele perdeu, né? Foi o Mutano, o Mutano ficou encarregado de limpar o banheiro... Coitado, o Mutano só está sofrendo, né? Vamos lá, pessoal! Votem aí e apostem também 5 centavinhos aí em quem vocês querem que ganhe! Votem aí nos comentários! Mutano ou Robin? Partiu o primeiro round! Eu vou te dar uma mordida de tubarão na sua cabeça, Robin! Eu vou te dar uma mordida de Megalodon! Megalodon? Megalodon vai comer a sua cabeça aqui, Mutano... Eita, estou tomando porrada já! Pessoal, uma coisa que nós reparamos ontem, gravando esse vídeo, é que o Mutano, ele está muito, muito mal otimizado aqui no Lego Batman 3, para ele conseguir golpear o adversário, porque, sério, às vezes eu tento bater no Fox Gamer de todo jeito e às vezes nem consigo golpear ele. Pelo menos ontem estava assim, né? Vamos ver se hoje também está na mesma coisa. Acho que não. Esperamos que não, né? Porque ontem estava uma briga meio injusta, só o Fox Gamer ganhando. Não! Não, 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 não! Você não vai ganhar, Robin! Eu não vou lavar a louça! Você que vai lavar! Eu já lavei o banheiro, eu já perdi para o Cyborg. Mutano só perde, coitado. E olha que o Mutano é super forte, hein? Só no desenho. No desenho e na vida real, porque o Mutano existe. Você sabia que o Mutano existe, o Fox Gamer? Ele existe, cara! Eita, nós! Deu aí, pessoal! Nesse primeiro round, o Cyborg... O Cyborg... O Cyborg nem está aqui. O Robin! O Robin conseguiu levar o primeiro round! É claro, o líder tem que ganhar. O líder tem que ganhar, né? Só porque você recebeu o treinamento do Batman. Do Batman. Recebeu o treinamento do Batman. Por isso você ganhou. E bom, vamos lá agora para o segundo round. Já façam aí as suas figuinhas aí. A votação. Para quem vocês acham... Para quem vocês querem que ganhe aqui... O Cyborg... Por que eu estou falando do Cyborg toda hora? O Robin e o Mutano! 3, 2, 1... Valendo! Toda hora eu estou falando do Cyborg. Acho que o Cyborg está pensando em mim. Robin, eu não vou deixar você ganhar de mim. Não, Robin. Eu vou vencer você. Você estava lá assistindo TV e você não quis deixar eu assistir. Então eu vou ter que assistir também. Não, Robin. Você não quer fazer nada nos Jovens Titãs. Você nem deveria ser o líder. Você não faz nada, Robin. Você não faz nada. Você é preguiçoso. Claro que eu não sou. Só porque você tem o treinamento do Batman, você acha que pode me vencer? Sim. Você não pode me vencer não, Robin. Claro que eu posso. Eu sou o líder. Você não vai vencer... El Mutano. El Mutano. Es... Cabra da peste. Você não vai me vencer não. Eu vou vencer você, Robin. Eu vou vencer agora mesmo. Quer ver? Quer ver? Toma. Vou te pegar desprevenido. Olha lá. Desprevenido de novo. Quer ver? 1, 2, 3 e... Toma essa, Robin. Eu que tomei. Sempre eu que tomo. Eu tento fazer surpresa e não dá certo. Eu preciso ganhar nessa briga. Eu não quero lavar. Eu não quero ter que fazer tarefas domésticas de novo. Eu já fiz no último vídeo aí do Ciborgue vs. Eu. Eu vs. Ciborgue. Só um coração, veja. Só um coração. Só um coração já era. Só um coração já era. Só um coração. Só um coração. Só um coração. Hoje eu tô brabo. Hoje eu tô brabo. Tô brabo aqui. Então como você já levou um coração? Porque eu tô brabão. Tô brabão, velho. Não. Eita. Virou pombo. Agora vai fazer cocôzinho na sua cabeça. Igual os pombo da rua. Você tá passando ali embaixo do poste e só veio cagada de pombo na cabeça. Não. Já tirou mais um coração meu, cara. Olha só. Pessoal, o Mutano, ele tá muito mal otimizado aqui. Não é palavras de quem tá perdendo, não. Mas ele... Sério. Se vocês tiverem o Lego Batman... Ah, é! Consegui caguar aí nesse round, pessoal. Conseguimos levar. Deu aí. Mutano. O Mutano conseguiu levar. Só porque o Robin também facilitou, né? Porque senão a gente não teria levado. E, pessoal, se vocês tiverem aqui... Reseta aqui o Fox Gamer. Tá, mas deixa eu pegar o de outra gente. Sim, senhor. Se vocês tiverem aí no videogame de vocês, no computador, o Lego Batman 3. Se vocês tiverem o Lego Batman 3, tentem jogar aí com o Mutano, sem ele transformado no gorila, né? Tentem jogar ele com o Mutano contra outro personagem. E vejam vocês mesmo que o Mutano tá muito ruim pra combate no Lego Batman 3. Ele quase não consegue golpear o adversário. Agora sim. Agora tá mais estiloso. Agora tá mais estiloso. Só porque você tá careca, é? Tá sem cabelo nenhum. Raspou a cabeça. Sim. Então vamos ver se isso vai ajudar você a ganhar esse combate, porque eu vou dar o meu melhor aqui. É claro. 3, 2, 1, valendo! Está 1 a 1. Meio. Mutano. E... Robin. Eu vou tentando não usar arma. Tá valendo, Fox Gamer. Se quiser usar arma, pode vir na arma aqui. Ó, eu te dou soco na cabeça e aniquilo a sua arma. Eita, nós. Eu tô sendo aniquilado pela arma do laser do Robin. Conseguida com o Batman. O Batman financia o Robin. Na verdade, o Batman deve financiar todos os jovens titãs, né? Eita, nós. Eu achei que ia ganhar, cara. Mas não deu, pessoal. Deu aí nesse round o Robin. O Robin conseguiu levar mais uma vez aí, mais um round, né? Está 2 a 1 para o Robin. Bom, pessoal, como vocês já devem imaginar, vai ser difícil de ganhar do Robin com o Mutano, né? O Mutano, infelizmente, ele está bem mal otimizado aqui no jogo, coitado. Vamos lá, pessoal. Votem aí. Façam as suas figuinhas aí, as suas apostas. 5 centavos. Quem vai apostar? Quem quer apostar 5 centavos no Mutano? Quem quer apostar? Aposta aí. 5 centavos no Mutano. O Mutano vai ganhar, hein? Vamos lá. 3, 2, 1, valendo! Robin. Não, agora eu estou vindo com tudo, Robin. Ó, podem escutar aí o controle, ó. Estou quase quebrando o controle, tentando apertar, ó. Olha aqui, ó. Toma, Robin. Robin! Vou ganhar de você, Robin! Eita, amiga. Está empatado já. Eu vou te levar para o portal do infinito. Vou jogar no além. No buraco negro. Você não vai levar eu para o Nether? Vou levar para você para o Herobrine. Além. Só que não tem Herobrine nesse jogo. Você não vai ganhar, Robin. Se eles fizessem um Lego Minecraft. Se eles fizessem um Lego Minecraft. Eita. Na verdade, eu acho que eles jamais fariam isso, já que os dois jogos são semelhantes e são concorrentes, né? Deu aí, pessoal. Nesse round, Mutano! Mutano ganhou. Agora vamos para o último round, impressionantemente. Será que é isso a palavra? Agora com o último round, vou com o Robin mesmo. Robin normal? Toma! Não, você... Ah, não. Você tem que me resetar. Tá certo. Pode me resetar aí. E, pessoal, impressionantemente, né? Não existe essa palavra, mas eu estou dizendo ela. Conseguimos ganhar aí pelo menos dois rounds com o Mutano, né? Será que o Mutano ganha do Robin agora? Eu acho que não. Mas vamos tentar, né? Você não vai conseguir virar o jogo. Eu vou conseguir virar o jogo. Sabe por quê? Por quê? Porque eu sou o Mutano disfarçado de Patron. Só que não. É o que não. Vamos lá, pessoal. Round final. Votem aí nos comentários. Mutano ou Robin. 3, 2, 1. Valendo. E não esqueçam de deixar muito like nesse vídeo divertidíssimo, né? Dos jovens titãs. Aqui, a briga dos amigos dos jovens titãs, né? Porque eles são amigos, pessoal. Essa briga aqui é só para decidir quem vai lavar a louça do almoço. Eles deviam descobrir quem é melhor de GTA V. GTA V. Na verdade, eu tenho que fazer ainda o mod do GTA V, né? Eu vou fazer lá. Trevor. Vou fazer o Trevor versus o Deadpool. Tama. Tama é essa, Raleigh? Você acha que você é o líder e vai ganhar só por isso? É claro que eu vou. Só que não. Eu vou te dar um golpe surpresa agora, Robin. Agora. Tio. 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 Eu fiz uma missão com o Batman e eu acabei detonando o Exterminador. Então sou mais forte que você. Você não é, não? Eu vou provar que eu sou o Mutano, o... Da onde que o Mutano é? Eu nem sei. Eu ia falar que ele é do espaço. Ele deve ser de um planeta. Não sei, não. O Mutano, pessoal, o que seria... Da onde o Mutano é? Ele é terráqueo mesmo? É um personagem que sofreu mutação? Ele é de outro planeta? Como que funciona? Para ser bem sincero, pessoal, eu não sou, né? Marvete, né? Como falam, né? Fã só da Marvel. Eu também gosto da DC, mas eu conheço mais a Marvel do que a DC. Eu não conheço muito os personagens da DC Comics, né? Mas eu vou aprender a respeito da DC também, porque eu preciso... Pra... Jogar melhor aqui no Batman, né? Eu preciso conhecer melhor. Mas comentem aí. Sempre que eu não souber nada sobre os personagens da DC, vocês comentem aí pra mim, beleza? E assim eu aprendo mais. Sobre a DC. Vamos lá que a gente vai ganhar. Tá dois corações pra cada um. Isso significa quê? Quê? Eu ganho. Quê? Vou ganhar cinco centavos na aposta do Mutano. Vem aqui, Robin. Vou ganhar... Você vai lavar a louça hoje, Robin. Eu que não vou. Você vai lavar sim. Você vai ter que lavar de novo. Você perdeu para o Cyborg. Eu também perdi. Eu acho que o Cyborg é o mais forte de nós. Os dois perderam para o Cyborg. É claro, o Cyborg é um robô. Quem vai deter o robô? Já sei porque você perdeu pelo Cyborg. Diga aí. Acho que você, de tanto batendo fé, a sua mão doeu. Pode ser. Pode ser. Faz sentido. Faz sentido, Fox Gamer. Sabe quem consegue vencer o Cyborg? Quem? O nosso mentor. Batman. Ele pode desusar o Pacharang. O Batman pode fazer tudo, né, pessoal? O Batman é incrível, cara. Os heróis que, na verdade, eu mais conheço da DC é o Batman e o Superman, por falar a verdade. São os dois que eu mais, assim, conheço um pouco melhor, né, as informações. Inclusive, o filme do Batman lá, o Cavaleiro das Trevas, Batman Begins e o Retorno do Cavaleiro das Trevas, são filmes excelentes que eu adoro muito. Se você ganhar, você ganha? É claro que se eu ganhar, eu ganho. Que observação é essa, Fox Gamer? Não, se é o último round. Não, esse é o último round. Quem ganhar agora vai ser o campeão. Se você ganhar, você é o campeão. E se eu ganhar, porque eu vou ganhar agora, eu vou ser o campeão. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quero ver. Ah! Ah! Se apetabatou! Ih, uh, uh! Ih, uh, uh! Ih, uh, uh! Acho que ninguém entendeu a referência que eu fiz agora, nem o Fox Gamer. Essa referência que eu acabei de fazer, pessoal, na verdade, é do filme do Angry Birds. Eita, nós, eu me distraí por um segundo, você me golpeou. Deu aí, pessoal? Nesse round, nesse combate, o grande campeão foi, adivinha ou não? Robby! Robby, líder dos Jovens Titãs, conseguiu ganhar, né? Conseguiu ganhar aí. Então, quem apostou 5 centavos no Mutano... Desculpa aí, mas você perdeu 5 centavos, cara. Você perdeu 5 centavos. Então, pessoal, essa referência que eu fiz aí do... Hey, uh, uh! É do filme do Angry Birds, né? Não sei se vocês já assistiram Angry Birds, o filme. Se vocês não assistiram, recomendo muito que assistam. É muito engraçado. Eu dei muita risada com esse filme, cara. É muito engraçado. Os... O Red tem o... Eu esqueci o nome agora dos personagens lá, mas tem o Red. Eu sei, eu conheço o nome do Red, mas é engraçado. Eu sei que tem o Mega Águia! Mega Águia é legal. Bomba! Tem o Bomba. Tem o Terêncio. Terêncio? O nome do Amarelo é Terêncio? Não, é o... Aquele... Aquele Vermelho Grandão. Ah, sei, sei, sei. O Vermelho Grandãozão lá. Bom, pessoal, é... Vocês estão me perguntando bastante nos últimos vídeos de briga. Raposa, cadê as votações? Não tá tendo votações por enquanto, pessoal. Não tá tendo por enquanto, porque eu tenho muitas brigas aqui que já ganharam nas votações anteriores. E se eu colocar mais votações, vai acumular muitas batalhas pra eu fazer aqui, né? E... Bom, eu vou fazer todas as batalhas, né? Mas por enquanto eu prefiro dar uma pausinha, né? Por enquanto não vai ter votação no vídeo, né? Naquela... No card lá que geralmente aparece pra vocês votarem. Não vai ter porque já tem muitas que já ganharam, né? Mas vocês podem deixar nos comentários as sugestões de vocês para brigas que eu vou anotar. E talvez eu coloque ela ou pra votação ou eu já faço a briga direto, né? O Fox Gamer tá viajando ali, ó. Ah, é, Faxi! Você está viajando aí em cima do... Agora eu quero ver você detém esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ele te detém, ó. Bafo gelado. Raio de calor. Já era, filho. Já era. Não tem mais como ganhar, não, ó. Já te explodo no meio. Eu tacou raio em você aqui, ó. Pode tacar aí. Bom, pessoal. É, agora, nesse momento na tela, vai aparecer pra vocês aí... É, provavelmente dois vídeos de sugestões. Tem dois vídeos aparecendo do lado esquerdo da tela, do lado do Fox Gamer ali. Vocês cliquem lá se for do interesse de vocês nos vídeos, né? E também aqui embaixo vai estar aparecendo o desenho, o logo do canal do Raposa Verde. Você clica lá e se inscreve no canal. Que assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos, tá? Muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês. Se despeça aí, Fox Gamer. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo. Valeu. Fui.